o alô família do boxe boa tarde a todos do grupo aí da universidade do boxe equipe eu quero deixar um relato para vocês aí para testificar uma coisa com relação ao curso da unibox do nosso mestre ricardo serravalho que acontece eu faço boxe há muito tempo bastante tempo eu faço boxe só que na realidade depois que eu comecei a fazer esse curso né eu já fiz até o curso agora e eu vi que não sabia nada de boxe pessoal nada de boxe eu sabia o básico agora não agora de Deus graças a e o nosso mestre ricardo serravalho que montou esse essa universidade do boxe e tem nos passados ensinamentos maravilhosos agora eu posso dizer que eu conheço boxe conheço não só o boxe como também já sei fazer não aprendi ainda mas sei como funciona o empreendimento já sei como funciona o esquema de eu fazer a minha propaganda no google já fui hoje na casa da minha tiaada e do meu gerro eles mexem com internet bem melhor do que eu expliquei sobre o curso expliquei as coisas que o nosso mestre passa nos vídeos do curso com relação a você fazer uma marketing né para poder divulgar o meu trabalho e o meu gerro entendeu como é que funciona já vai fazer para mim um canal para mim no google né aonde vai entrar a propaganda vai fazer para mim todo o procedimento como o mestre ricardo colocou nos vídeos do curso ou seja se não fosse esse vídeo do curso e nem o ensinamento que o mestre ricardo passou no curso eu não saberia fazer esse negócio ou pedir alguém para fazer porque eu vou gravar um outro vídeo porque senão vai ficar muito grande porque pessoal no próprio curso o mestre ricardo nos ensina a gente a ver como é feito todo empreendimento com relação à propaganda no google do nosso trabalho de treinador de boxe esportivo ou seja eu vi como funciona não sei fazer ainda no computador mas quando eu vou fazer eu já vou saber todo o procedimento que ele vai fazer porque eu estudei e ainda estou estudando todo esse procedimento de marketing entendeu do meu trabalho de treinador de boxe esportivo isso não é tudo pessoal com relação às aulas de as aulas de futebol sabe de perna eu peguei muita coisa aprendi muita coisa esse curso abriu não uma janela para mim mas abriu uma porta abriu uma porta imensa para mim sabe porque eu já dava aula de boxe particular tá nas residências por aí mas eu dava aula de boxe assim com medo que eu não tinha a licença e nem tinha experiência que agora no boxe eu tenho porque eu tô sendo sincero para vocês eu adquiri uma experiência tão grande tão boa fazer esse curso que parece que a minha vida deu uma você lá deu uma mudada mas que acendeu uma luz na minha cabeça eu já sou amante do boxe muito tempo tá só que essa luz não tinha sido acendida ainda é a luz do conhecimento do entendimento com relação ao boxe e agora pessoal além de ter aprendido muita coisa do boxe mas muita coisa coisa mesmo nome sabe as trocas é como puxar uma aula recreativa que é a outra passa na pessoa recreativa como vai formar um lutador se formar um lutador né isso é tudo agora eu tenho também o meu certificado tá bom da federação de boxe da boxe que é do seu fumaça tá complicado mesmo indicou você pode ver no grupo aí que ele tá indicando que quem terminar o curso pode fazer o contato para ter licença eu tenho especial eu tenho certificado da criação de boxe que é o boxe né na Bahia já foi alguma academia que já apresentei minha especial e tô aguardando só eles verem como é que vai ser o esquema na academia para eu começar a dar uma de boxe é criativo e academia particular vou gravar outro vídeo aqui pessoal vai poder dar aula em academia particular só que agora pessoal eu posso chegar na academia particular da aula com a cabeça mais erguida não só com certificado e a licença que já adquiri tá bom já está comigo também com o conhecimento que o mestre Ravale através do curso passou para nós esse curso é muito rico em conhecimento e sabedoria eu aprendi muita coisa sobre o corpo humano sabe apesar de já ser massagista né eu sou massagista e eu conheci algumas coisas mais referentes à massagem agora para onde bater aonde tocar na pessoa direitinho tudo isso a gente aprende no curso a forma dos golpes é a forma de saída de entrada como você puxar uma aula recreativa com mais de 10 pessoas cada um faz uma coisa naquele circuito sabe essa criatividade para mim tava faltando muito muita coisa só os livros né que vem junto no concurso que te abre uma porta imensa para você eu gosto de ler eu gosto de me aprofundar na leitura ainda mais do boxe gosto muito e sem contar que a assistência do mestre Ravale Ricardo com a gente no grupo é muito imensa você manda mensagem para ele fazer daqui dois minutos já está te respondendo e olha que eu fiz um curso de boxe pessoal tá fiz um curso de boxe na organização de boxe na federação de boxe portuguesa é uma organização de boxe mas não me dava respaldo nenhum com relação a isso eles eram bem claros tá no curso deles eu tenho aqui um certificado se vocês quiserem eu posso tirar uma foto e mandar para vocês verem no grupo tá bem claro ali que esse certificado não te dá respaldo para você fazer para você se tornar um profissional é somente para você ganhar conhecimento mas só com o conhecimento deles é só leitura explicando sobre o português sabe é umas coisas que não tem nada a ver com esse curso do mestre Ricardo bem diferente então esse curso me responde nenhum esse que eu fiz lá atrás eu continuei dando aula e apresentava ele para pessoas da particular mas no fundo eu sabia que eu não tinha eu não tinha direito nem condições né perante a lei de poder dar essas aulas agora não agora com esse curso da universidade do boxe eu tô de cabeça erguida pessoal as pessoas do aula particular já apresentei para eles entendeu e falei que eu tinha uma formação agora muito mais elevada todo mundo ficou maravilhado porque eles viram a documentação que é verídica tá que nós temos a participação ali da faculdade né é que vocês podem ver no curso do MEC é um curso realmente de curso é de nível é universitário tá é muito bom mesmo muito bom então quem ainda não fez o curso eu aconselho fazer quem é amante do boxe faz o curso faz que vai amar e com relação a valores sabe o curso tem um valor mas o mestre Ricardo além de fazer um bom desconto do curso ainda nos dá condição de pagar e eu graças a Deus eu tenho dinheiro tá bom então tem como fazer esse curso eu tenho dinheiro e paguei a vista para poder eu já garantia minha vaga porque no dia seguinte já ia acabar o desconto eu falei poxa mestre eu vou pagar hoje ele mandou um boleto para mim já paguei na época paguei ingressei no curso amei amei mesmo recomendo esse curso tá eu não te abro a janela não pessoal tá bom ele é uma porta eu peço que Deus abençoe muito o nosso mestre Ricardo aí foi muito lá o fumaça também que é da organização o boxe da Bahia é da Federação a qual tá em parceria com ele sabe abençoe essas pessoas tudo que fechou com ele porque se custe ele veio para abrir portas eu agradeço muito muito então mas que Deus abençoe tá bom e muito bem agora de boxe recreativo nas praças por aqui onde eu moro que é o estado do Rio e no colégio público que é uma é um esquema do governo que vai entrar para poder dar aula de graça no colégio público tá bom é um projeto só que eu vou receber esse projeto se eu não tivesse feito esse curso pessoal eu não iria poder entrar no projeto que não tinha documentação adequada agora não eu mandei para o projeto meu certificado da filiação a foto né e a foto da minha credencial que a licença para poder dar aula ou seja é 100% a chance de ser aprovado nesse projeto aí eu vou estar mandando fotos no grupo tá é quando Ricardo de repente o mestre Ricardo eliminar esse grupo que montar outro com certeza ele vai colocar eu vou estar mandando fotos então aí tá um relato tá bom quem ainda não fez o curso eu vou conseguir fazer se você é um monte de boxe você faz tá bom se você quer fazer o boxe só pagar dinheiro aí não adianta você fazer a gente faz aquilo que te ama eu amo boxe então então tá aí a minha satisfação tá e para o deus estamos juntos tá bom pessoal tá tudo aí ó uma boa tarde e boxe E aí